Hoje no Minecraft, aconteceu algo estranho O meu traje, o meu uniforme, ele tá ficando de outra cor É, parece que eu tô bem mais forte do que antes Os simbiontes atacaram a escola E eu vou ter que se proteger Deixa o like e se inscreve Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten E já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa Pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em Seja Membro E olha, vou te falar Os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma E bora pro vídeo Peraí, o que tá acontecendo, professor? A escola dos homens aranhas do Aranha Verde Tá sofrendo um grande perigo Um simbionte entrou em um aluno Ah, e o que a gente vai fazer? Eu não sei, Gwen A gente tem que dar um jeito nisso Vocês dois Vão ter que se envolver com isso E juntei uma equipe para ajudar você Ah, e peraí O que a gente tem que fazer? Durante a noite É o horário que os simbiontes aparecem Então você, Goten Você terá que lutar contra eles Lembrando a fraqueza de um simbionte É um som Ah, e na primeira noite A Gwen ficará descansando Você e minha equipe Estarão para ter que ir à escola Ah, mas eu quero ajudar Não importa Essa noite Você não irá ajudar É uma ordem Tá legal, que loucura Goten Vai encontrar a equipe De proteção à escola Tá legal Por que ele não confiou em você E confiou em mim? Tá, isso foi muito estranho, Goten Eu também não sei Mas toma cuidado Eu tô bem preocupada com você, tá? Tá legal, Gwen Mas vocês sabem, né? Não precisa se preocupar São só simbiontes Não são só simbiontes São simbiontes do multiverso Que tão invadindo a escola Do aranha-verso Então as coisas tão ficando Bem mais perigosas, tá? Tá legal, tá legal Relaxa, eu vou dar conta disso Beleza Eu vou dormir Tá bom Tá certo Tem que encontrar aqui Um dos aranhas Peraí Você é a equipe de aranha Que o professor falou? É, eu sou um deles Eu sou o Aranha Punk Peraí Eu sei quem você é Já conversei com você? Ah, eu acho que não, viu? Nunca te vi por aqui Ah, realmente Ninguém lembra de vir nessa escola Mas peraí Se nós somos uma equipe Cadê o outro participante Da nossa equipe? Ah, eu vou saber dele Que aliviada Peraí Tava no banheiro? Ah! Peraí Que foi, rapaz? Ah, sai daqui Toma Peraí Ah, de onde você tirou Esse martelo? Peraí Deixa o bichinho quieto Peraí É o Po... Quem? Ele é o Peter Porc Ah, você é o cara Da nossa equipe? É... Sim O Spider Punk e o Punk Aranha Essa guitarra aí tem poder? É claro que tem Então prova Ah, eu tenho que mostrar Olha só o meu poder Ah, ele tá tocando rock Tchau, tchau, tchau Ah, tá bom Chega Tá bom, tá bom Que ainda pra entender Você vai ser bem útil Pra acabar com os simbiotes Pode ser Vamos lá Tá, vamos atrás deles Ah, pessoal São simbiotes gigantescos Ah, podem ser que eu derroto todos eles Afinal Eu sou o Spider Punk Tchau, tchau Tá legal Primeiro você vai ter que pular O que foi? Peter Porc Eu tenho um martelo Eu não sei não Esse martelo Martelo de bolso É pra dar uma lição neles Martelo de bolso? Caraca Ele guarda esse martelo no bolso? Deixa eu ver Claro Guarda aí Aqui, ó Só pode ser brincadeira E foi mesmo Só é que foi no bolso mesmo, hein Tá bom, quer saber Eu vou pôr minha máscara Pera aí Pronto, vamos pra essa luta aí agora Agora vocês fazem um parkour antes de mim Porque Ah, ele não é o melhor Homem-Aranha Pelo jeito, hein, porco Eu não Amei que eu sou bom nisso Pera aí, você com a guitarra saiu daí? Sim, ela me dá o poder de efeitos sonoros E eu consigo voar Cuidado, porcão Pra você não virar bacon Agora deixe comigo Eita Uou Iá Beleza, ha Relaxa, eu sou o melhor Homem-Aranha que tem aqui Uou Vem, vem comigo Boa, 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 boa Iá O que acha que estou fazendo aqui, moleque? Eu e meus amigos Iamos dar um jeito em vocês Quer dizer, se ele conseguir sair da lava, né? Vamos lá, pessoal Agora Vem cá, toma 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 Vai, pessoal, bora Caraca Com o som, você acaba mais rápido com ele Tá, vai, vai, tem, vai, tem Mas isso Boa Ai Aê, porquinho Acho que você vai virar bacon desse jeito, hein? Que nada, já sou quentinho por natureza É, até parece Aê, qual foi? Ah, achei aqui o simbionte, galera Achei Tá bom, vamos colocar ele aqui numa cápsula Coloca esse bichão dentro dessa cápsula Que ele é perigoso Tá na cápsula Beleza, primeiro simbionte coletado Isso, boa Tá legal Agora nós três vamos ter que ir atrás do próximo Vamos lá Vem, vem comigo Estão dizendo que tem um simbionte por aqui E é dos mais perigosos, tá? Então é bom tomar cuidado Será que é o Venom? Não, acho que não Esse Venom disseram que não tá por aqui Ah, tá Ah, quer saber? Olha só Preste atenção Oh Oh Carneficina Meu Deus Ele é mais forte que o Venom É tempo de carneficina Tempo de carneficina? Churrasquinho, vem cá, porquinho Senta aqui em cima No churrasquinho seco Carna e piscina Hora de fazer um A gente também, se quiser Isso é preconceito, hein É, para de fazer preconceito com o porco E tira essas churrasqueiras daqui Ah, tá bom Aê, nós vamos acabar com você, carneficina E vai ser agora Isso mesmo, toma, teia Podem ver Toma Vamos lá, pessoal Vai, teia Poder da guitarra Caraca, a gente tá mandando bem Eu vou devorar a cabeça de vocês Ih, sai fora Que medo Ah, toma isso Droga, ele tá muito forte Boa Caraca, a gente conseguiu Aí, consegui, consegui Peguei ele aqui, ó Dentro da cápsula Perfeito Ele tá dentro da cápsula Tá Capturamos os simbiontes Acho que o Homem-Aranha de 1999 Vai ficar bem feliz com isso Ha, ha Ha, ha Perfeito Beleza, pessoal Acho que agora a gente pode dormir no dormitório E tirar aquela sonequinha Mas antes, vamos pro meu show de guitarra Ah, eu não Eu quero dormir Tchau, tchau Falou É hora de descansar Eu acabei de salvar a escola dos Homens-Aranhas Com a ajuda da minha equipe Aranha E nós salvamos todo mundo Só que Agora eu quero descansar E vai ser muito bom tirar logo uma soneca Aí, Gotei Mandou muito, cara Ah, valeu de nada Salvou a escola Tamo junto Você mandou ver Gostei muito Ah, valeu, cara Agora eu vou descansar Eu queria sair igual a você, cara Tá legal Vamos tirar aquela sonequinha E ver o que tá acontecendo Peraí, onde eu tô? Hã? O que tá acontecendo? Uou O que aconteceu com o meu uniforme? Caraca, ele ficou muito bonito É, parece que finalmente Chegou a hora de eu me tornar verdadeiramente o Homem-Aranha Bom, o meu uniforme parece que tá diferente E eu tô me sentindo bem mais forte também Tchá Eu tô pulando mais alto Dando soco mais forte Aia Caraca, eu tô muito forte Ha Isso é incrível Tá legal Acho que eu devo salvar o mundo assim Vamos lá Próximo